Sim galera, chegou a Google Play Games aqui para o PC Você vai conseguir jogar games de Android pelo computador Olha só que bacana Então, vamos lá para o vídeo de querer ensinar tudo passo a passo Beleza família, estamos aqui no PC Então, eu vou deixar o link aqui da play.google.com Da Play Games Aqui na descrição para vocês Vamos aqui no navegador E você clica no link que eu deixei lá no final da descrição E show de bola né galera, olha só que bacana Acesse os jogos para dispositivos móveis no PC Então, chegou aqui a versão beta para o computador galera Olha só que bacana Vamos clicar aqui e fazer o download Enquanto que baixa aqui, já baixou Vamos clicar aqui e abrir o arquivo Aqui você clica em sim Vamos aguardar fazer o download Enquanto que faz o download aqui Vamos aqui para baixo E aqui tem alguns jogos que nós podemos ver que está disponíveis né Então, vamos aqui para baixo Olha só que bacana Jogar jogos de Android aqui no computador né Olha só os requisitos mínimos para você poder rodar esse programa aqui no PC Você precisa no mínimo Windows 11 na versão 2004 SSD com 10 GB de espaço de armazenamento Que está pedindo um SSD nem HD Mas creio que se você tem um HD vai funcionar também né Uma placa de vídeo integrada 630 ou comparável né Quer dizer, uma superior né Processador de 4 núcleos físicos de CPU Show de bola No mínimo 8 GB de RAM Beleza Conta de administrador do Windows Beleza E a virtualização de hardware precisa estar ativada Quem pode participar da versão beta Então, antes só podia participar Austrália, Coreia do Sul, Tailândia e Hong Kong né E Taiwan Ok Agora chegou para o Brasil Brasil, Canadá e não lembro qual outro país aí Beleza Então, está instalando Vamos aguardar aqui Já conto com seu gostei Escreva esse canal Ative o sininho aí Que é muito importante E rumo a 100 mil inscritos da família Vamos abrir aqui a Google Play Games Lembrando que a versão beta É só a versão de teste Pode ocorrer bugs tá Aqui está pedindo para nós fazer o login na nossa conta Google Vamos clicar aqui e fazer o login Vai abrir aqui no navegador E você faz o login aí na sua conta Google tá Vou fazer na minha conta aqui ó Do meu celular Ok Vamos clicar em próximo Ok Vamos fazer o login aqui novamente Ó Você fez o login e pode fechar esta janela com segurança Show de bola Voltamos aqui para a conta né Aqui vai mostrar o seu avatar Vamos apertar aqui ó Tudo certo Vamos aceitar os termos E privacidades Ok E olha só que bacana Vamos deixar aqui em tela cheia E aqui ó Já vai aparecer alguns jogos É... Por enquanto está liberado até 40 jogos né Então vamos lá Vamos baixar alguns aqui ó Por exemplo o State Vamos clicar aqui em baixar Esse aqui de sobrevivência Parece ser legal né E um de corrida aqui ó Que esse aqui é o famoso né galera Vamos instalar aqui ó Enquanto que você clica aqui ó Vai aparecer o download aqui ó né galera Então você aguarde aí fazer o download Mano que legal ter isso aqui para o PC né Aqui tem o início né Show de bola Aqui a biblioteca Vai mostrar os seus jogos instalados Vai mostrar os seus jogos instalados Todos os jogos vai mostrar aqui ó Que você pode baixar Aqui vai mostrar o download né Aqui ó Você pode enviar um feedback Caso encontre algum bug Algum erro Você envia lá para eles tá Que daí eles vão lá e corrigem Isso é muito importante Aqui ó Você pode apertar no seu avatar Aqui tem algumas configurações né Você pode editar o perfil Configurações Tem a opção aqui Atualizar os jogos automaticamente né Muito bom Enviar dados de uso diagnóstico Bom deixar ativado Show de bola Não tem nada aqui de você configurar Opção de vídeo da conta né De gráficos Ajuda e sair Bem simples né galera Então vamos aguardar aqui Fazer o download Beleza Acabou de baixar aqui Vamos aqui Na nossa biblioteca E vamos testar Um game aqui O primeiro Eu vou testar O jogo de zumbi Esse aqui ó galera Vamos testar esse aqui ó Ó Entrou rápido Show de bola Ó o som Que da hora Beleza Beleza Vamos fechar aqui em cima E Deixa eu ver como funciona Beleza Ó tudo Via mouse Tem que ficar clicando Ok Acho que temos que salvar A mulherzinha aqui Beleza Vamos pular Toda essa cutscene Aqui só pra Vamos pegar a Sentry gun Pegar essa arma aqui também É uma granada aqui Beleza Vamos seguir a mulherzinha Beleza Esse jogo aqui Utiliza mais um mouse Tá galera Vamos fazer o desafio Aqui só pra ver Como ele funciona De novo Tá É Eu tenho que ficar Só clicando aqui Com o mouse Aí ele atira Sozinho Eu não curto muito Jogo assim Tá Mas como é Jogos de android Eu sei como que é Beleza Vamos testar os outros Vamos aqui No jogo de corrida Gostei Que os jogos Estão entrando rápido Poxa Só clicar Já entra no jogo Aí sim né Vamos testar Este game aqui Ó O gráfico Tá legal Com certeza Eles vão melhorar Mais ainda Tá Porque é beta Ainda né galera Mas tá rodando Bem de boa Vamos nessa É Tá Beleza Ok Aqui O S E o direcional Para baixo Para derrapar Ok Beleza Então se eu vou Utilizar o S Para derrapar E pressionar o espaço Para ativar A propulsão Ok Aqui é o freio Direcional Para baixo E o S Para derrapar Beleza Então Dá pra vocês Testarem aí Também Tá D Ok Posso escolher o D Para direita Ou o A Para esquerda Vamos frear Aqui Ai Fiz cagadinha Ok Com certeza Que vai pedir Para utilizar o A É o A A para Esquerda A e direcional Da hora Da hora Galera Da hora Dá pra se divertir Quem gosta Até que o game Está rodando de boa Então você que tem Um PC fraco Tem que testar Beleza Não posso garantir Para vocês Que vai rodar Tranquilamente E vamos Finalizar aqui Show Deixa eu dar um Alt F4 Aqui E vamos testar O último jogo Aqui Entrou no jogo Aqui O gráfico está bonito Caraca Aqui Eu utilizo Aqui Eu vou utilizar O mouse Galera Vamos atirar É Aqui eu utilizo O mouse Galera Show de bola Ai Ai Carrega Carrega Beleza Aqui ele vai andar Sozinho Nossa Vamos Apertar o espaço Ó Esse aqui Da hora Galera Esse aqui É da hora Agora tem um Falcão Ali Nossa Cenoura Morreu Ó Esse aqui Da hora Galera Esse aqui Vai utilizar Mais O mouse E o teclado Ok Estamos aqui Na próxima fase Vamos ver se vai dar boa Vamos jogar a granada Apertando a tecla 2 Morreu tudo Esse aqui Tá dormindo Morre Vai 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 Carrega Morreu Morreu Ok Não tem ninguém Atrás E é isso aí Galera Então Vocês podem Baixar aí E testar De boa Tá Ok Lá vem um doido Correndo Esse aqui É legal Galera Esse aqui Eu gostei Ai 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 Carrega Morreu Show de bola Então Espero que você tenha gostado Até o próximo vídeo Vamos jogar uma granadinha aqui Pra explodir tudo Morreu Vamos dar uma faca unsada Morreu também Eu quase morri aqui E é isso aí Nice É isso aí Valeu Falou Obrigado Obrigado.